Você está no canal de cortes do Isto Não É Podcast, você quer assistir esse episódio completo, o link tá na descrição E não esquece, se inscreve no canal de cortes, vai lá no canal principal também, se inscreve lá, dá like nos dois vídeos, compartilha e ativa o sininho O pessoal tá perguntando se é café em casa aqui, ó O Souza perguntou, deixando o cafezinho dentro de casa para os pretos velhos, é bom, serve pra quê? É isso mesmo Então amigo, se você tá me perguntando pra que que serve, já não é bom você colocar Porque você não tem o fundamento E você tá abrindo portal Aquela mesma coisa, abre portal também, você catar um pouquinho a cachaça, jogar no chão e falar se é pro santo? É pro santo Pô cara, eu tenho uma raiva de quem faz isso, velho Tá desperdiçando a cachaça? Não, eu pergunto, ô cara, você bebe cachaça no chão? O que você vai colocar no chão? É mesmo É mesmo É atiração O que que é, a entidade é cachorro pra passar a língua no negócio, velho? Até o cachorro é uma falta de respeito, coloca no potinho Pega no cimento ainda, nem passando a língua vai pegar muito legal Pô, coloca um copinho ali do lado, cara Deixa lá, vai embora Sabe? É, eu não tenho nada contra, a primeira é do santo, eu acho até legal, bacana, tá lembrando do santo Mas pô, vai até jogar o negócio no chão, velho Quer dizer então que o santo vai passar a língua lá no chão Sabe o que é engraçado? É que a pessoa na hora de colocar o copinho dela lá na televisão lá por causa do mano lá da Universal, coloca Bonitinho Agora pro santo tem que ser no chão Então, cara, e outra também, que é um desperdício de cachaça, né? Cachaça De fato o santo bebe ali, ó Não No chão? Cachorro é o quê? Ô, cachorro O santo é o quê? Microfone, microfone Perdão, até onde foi? Não, pode ir Pode ir, pode ir O santo é o quê agora? Pra ficar bebendo no chão, vai aceitar aquilo ali? Eu, 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 se eu fosse entidade, alguém fizesse isso comigo, cara, eu picava o pé no cara pra ele passar a língua naquela cachaça, velho Que isso, mano Só pra ter respeito com as entidades, velho Você é sequiúmba, velho Não, só pra ter respeito com as entidades, cachorro disse uma falta de respeito De verdade mesmo, cara Entidade não trata a gente desse jeito Como começou a ser isso, né? De você falar Superdição Lá nos primórdios Não, joga a faleça é pro santo Coisa de bar, mano, coisa de bar, viado Não é coisa de bar, vamos ser bem sério Não é bem coisa de bar, porque assim, ah, vai Bar é um ambiente carregado, vou dar uma pro santo, precisa me proteger aqui dentro do bar Mas, pô, no chão, velho Pô, é só você não tá ali sendo que tá no ambiente carregado O bar é carregado? Muito Pô, pra caralho, velho Ô, Bruno, você, você, né, com conhecimento que você tem Foi porque é falar que eu que tô prestando o curso aí Não, mas no final do ano, em dezembro Quase todo dezembro, o bar pro Bruno fica super carregado Que ele perde totalmente as estribeiras Não, desde pivete, mano E festa de fim de ano Não, desde pivete, meu pai ficava viciado nas maquininhas lá de caça níquel lá Eu ficava com ele já, mano Jogava nas maquininhas, o cara era 4, mano Aí sempre pagava uma coquinha e tal